O empresário, delator do PCC ao Ministério Público, foi morto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 4 horas da tarde desta sexta-feira. A ação ocorreu no desembarque no Terminal 2 e a polícia investiga o caso como execução queima de arquivo. A vítima assassinada é o empresário Antônio Vinícius Lopes, que era um delator do Ministério Público de São Paulo, que estaria entregando uma série de esquemas de lavagem de dinheiro do PCC. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Os tiros de fuzil partiram de um gol preto, que foi encontrado em uma comunidade próxima, em Guarulhos. Dentro do carro foram encontradas munições de fuzil e um colete. Também houve um outro tiroteio perto do Hotel Pullman, nas imediações do aeroporto. Os feridos na ação seriam seguranças do empresário. Em março deste ano, Antônio firmou um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, onde revelou supostos esquemas do PCC e denunciou esquemas de extorsão envolvendo policiais civis de São Paulo. Antônio prestou depoimentos ao MP nos últimos seis meses, sendo o último há 15 dias. Ele era réu por lavagem de dinheiro de mais de 30 milhões de reais proveniente do tráfico. �� отдель de matéri ber native com o Ministério Público de Escrânia. Antônio prestou depoimentos ao MP8 de muito criticamente do treatise com o ministério Público de Escrânia. Obrigado.